E aí meus queridos gamers, sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é o Thiagão! Gente, de volta nesse jogaço do ano, o Waisel Zero Dawn, se você curte, já peço, deixa o seu like por favor, se inscreva aí no nosso canal e claro, compartilhe e comenta o que vocês acharam, beleza galera? Vamos lá detonar esse jogo, vamos dar sequência aí, na nossa evolução, na nossa personagem Aloy. A gente, no último vídeo aí, a gente detonou o Ardiloso, uma máquina muito poderosa que ela fica invisível. Gente, você tem noção do que é isso? Uma máquina ficar invisível e tá pra cá? Pois é, a gente detonou ela, conseguimos, morremos algumas vezes, mas conseguimos aí obter a vitória, matamos ela. Galera, é o seguinte, hoje a gente tem uma visita especial, aqui, está aqui nesse lado aqui, ó, aqui, meu cachorro está aqui, tá? Ele vai fazer parte do cenário, tá? Então muitas vezes você vai ver eu fazendo assim, ó, assim, assim, sabe? Porque ele vai estar aqui por perto, fazendo carinho, pedindo carinho, brincando comigo, tá? Porque ele fica muito sozinho, então eu deixo o quarto aberto pra ele poder entrar e ficar aqui, tá? Mas não vai atrapalhar nada na gravação, estamos ao vivo aqui gravando e vamos lá, vamos jogar. Vambora, galera. Beleza, a gente parou aqui, né? É, vamos, vamos olhar aqui o mapa, beleza, a gente está a caminho de lá, do local, né? Temos aqui, ó, caldeirão do Sigma, nível 8, vamos dar uma olhada nesse caldeirão do Sigma. É muito bom, gente, a gente, é, se você dá um menos um, você vai ver que tem muita tarefa legal. O jogo praticamente é quase infinito, eu estou há dois meses jogando, eu não consegui zerar. Ó, pescocede do diabo, pescoção, entendeu? A gente vai dia a dia, é, evoluindo e tal, fazendo um teste, só que, ó, tem uma lareira aqui, ó, vamos então, vamos pra cá? Quer dizer, vamos, parece que eu estou meio indeciso, mas eu estou deciso, vamos pra cá primeiro, depois a gente vai pra lá. Vamos lá. Vambora, vambora, a fogueira aqui. Vamos pegar mais itens, ó. Beleza. Ah, tá, tem que ter que ir isso aí, gente. Seja atento. Deve ser o caldeirão que a Droll falou a respeito. Deve ter uma entrada. Nossa, é muito louco. Muito louco, galera. Ah, é muito tranquilo matar essas máquinas, hein, galera. Não tem muito mistério, não, ó. Ó, ataque silencioso. Tá, 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 tá. Beleza, tá dando certo, hein. A gente tá eliminando as máquinas de modo silencioso, pra não tomar atenção. Ah, só tem mais uma, hein. Nossa, bem legal, hein. Beleza, antes de a gente entrar, ó. Vamos pegar, vamos coletar tudo aí, ó. Máquina que tiver. Que a gente... Vê que não foi difícil, né, gente. A gente só... É... Ó, vou ter mais aqui, ó. A gente só... Eliminou no modo silencioso. Isso é muito legal, gente. É uma habilidade... Que é extremamente importante. Nossa, eu acho que tem alguma coisa. Eu vou me esconder aqui, que eu acho que tem mais uma máquina. Deixa eu olhar aqui. Peru. Tá, sinal não identificado. Eu tô achando que tem alguma coisa, mas não tem não, galera. Ah, deve ser lá, ó. Cara, cara passa. Ah, tá. Eu tô ouvindo um barulho. Vamos lá. Tem recursos valiosos aqui. Beleza, acho que é aqui, ó. Pegamos. Beleza, vamos lá. Vamos invadir aí. Vamos ver o que é isso aqui. Provavelmente, acho que é uma armadilha. Foi muito fácil isso daí. Tá muito fácil, gente. Abriu. Mano do céu. Que louco. Cadeirão do signos. Pode o cadeirão descobrir o segredo dentro dele. Mano, eu vou entrar. Aqueles bichos não estão nem aí pra aqueles bichos. Vamo lá, vamo entrar. Tem dois ali, beleza. Vamo lá, vamo explorar o caldeirão, galera. Terceiro de rapel. Ah, legal. Que louco. Uhul. Mano, muito louco. Explore o caldeirão. Isso parece promissor. Galo. 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 Galo do rio. Galo do rio. Galo do rio aqui embaixo é sacanagem. Nossa, é muito surreal isso aí, mas tudo bem, né? Eu tô achando que eu vou encontrar uma máquina aqui enterrada, alguma coisa. Bizarro. Gente, isso aqui tá muito bizarro. Essa coisa parece um tubo triangular. Pra que isso serve? Pode servir de cobertura sem precisar. Beleza. Ó. Mano, certeza tinha um bicho aqui. Essas coisas estão transportando componentes. Mas pra onde? Caraca, que louco. Esse vai ser tenso aí pra gente matar, hein? Só desativar aqui as missões, galera. E só desativar a missão. Tem jeito, a gente tem que atacar ele. Fim de caça? Hora de fim. Beleza. Até que não foi fácil. Não foi difícil, quer dizer. Não foi difícil. O que eu quero dizer, galera? Até que não foi fácil. Ou seja, foi difícil, né? Não. Foi fácil. Beleza. Beleza. Vamos lá, gente. Opa. Esqueci de abrir o negócio ali, ó. Beleza. Cara, ele serve pra gente se esconder, entre aspas, né? Nossa, onde é que eu saí? Cai, que louco. Tem mais um bicho ali, né? Tem mais um... Uma máquina, né? Bicho, não. Porque não é bicho, é máquina. Beleza, vamos aqui. Pode vir. Pode vir. Deve ter uma forma de subir, galera. Nossa, que lugar bizarro, hein, gente? Aqui não dá pra subir, então vamos dar sequência. Ah, tá, a gente entra pro outro lado. Bizarro, hein? Normalmente a gente vai subir e vai ter que enfrentar aquela máquina, mas tranquilo. Caraca. Vigia. Ah, é só o vigia. Marca a alfa. Beleza, vamos marcar a alfa. Guardar pra depois. Aquilo perto do buraco. O que ele faz? Vamo lá, vamo converter aí. Ah, bem isso, né? Nossa. Beleza, mais itens. Gente, isso aqui é muito assombrador. Muito... Muito bizarro. Dá um certo medo. Já apareceu um bicho do nada aqui, uma máquina. A luz vai acendendo conforme eu vou andando. Vamo converter, galera. De novo. Que louco. Que louco. Isso parece as máquinas voadoras que transportam componentes. Pode me levar pra algum lugar. Ah, que legal. Vou me arrepender. Então é verdade. As máquinas são feitas aqui. Mas por quê? E por quem? Aquele é o coração de mim. Vencer. E como é o que eu quero? E agora? Mano, que louco. Que coisa bizarra. Parece o exterminador do futuro. Cheio de máquina. Isso é o mais longe que essa coisa pode ir. Nossa, beleza. Legal. Onde é que é o núcleo do caldeirão? Onde é que é o núcleo do caldo? É bom. Onde é que é o núcleo? Que louco? Que louco. Que louco? Que louco. É bom. Gente, que lugar bizarro, hein? Nossa! Caraca! Ah, entendi. Tem que pular nisso aqui. Ótico. Olha lá que é a guarda. Nossa, caiu de novo. 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 Vai lá, cuidado a sua vida. Beleza. Deu certo, hein, gente? Nossa, caiu do mesmo lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Precisamos matar aquele bicho sem ele me ver. Vamos lá. Já vamos nós de novo. Vamos lá. Essa máquina carapaça é bem um pouco difícil, galera. Mas os outros é tranquilo. Vamos lá. 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 Esperar outra máquina chegar, e a gente já... Tá bem longe. Caraca Mas se eu chegar aí a gente vai matar Eu quero matar aquela ali Desceu no vale Eu consigo sair dessa Nossa Olha como é que eu matei Nossa Meu Deus Morri Nossa Mas eu não matei com o ataque silencioso Gente Meu Deus Que louco Caraca É muito difícil É um pouco difícil essa parte Mas é tenso Beleza É um pouco difícil Beleza Deu certo Deu certo aí Deu certo aí Ok Deu certo aí 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 Eu tava fazendo um modo mais rápido Eu tô fazendo um modo mais rápido Podia matar ele ali se eu tava... Ô Zika! Calma, calma... 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 Vigia Ele tá subindo A máquina morreu, vai estar todo mundo aqui agora É isso aí Ela anda como aranha E carrega um recipiente nas costas O que será que tem dentro? O que será que tem dentro? Olha que louco Olha, vai vir de novo pra cá Olha que louco 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 Mano Mano, tá bem difícil matar esses bichos, hein? Aí vem eles Aí vem eles Isso mesmo, nada pra você aqui Olha que louco 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 O que louco Olha que louco O que louco Olha que louco Olha que louco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, tem munição. Ela anda como aranha e carrega um recipiente nas costas. O que será que tem dentro? Ela está vindo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não está aqui. Não vou ficar com isso. Está aqui louco, hein? Nossa! Caralho, que louco! Acho que chegamos, hein? Quase no coração. Nossa, que louco! Que louco! Ah, tá! É assim que as lágrimas são feitas. Te curamos. Caraca! Tem sinais lindo de tudo quanto é campo. Galera, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma pausa agora, tá? Já tem quase uma hora de vídeo. Então o vídeo vai ficar muito longo, tá? E no próximo vídeo, que é hoje também, mas daqui a pouco, a gente vai fazer essa parte final aí, que, principalmente, a gente vai ter que matar esse monstro aí, tá? Se não, o vídeo vai ficar muito longo. E no próximo vídeo, a gente já entra detonando esse monstro, tá? Então, galera, muito obrigado mesmo pelas visualizações, pelas curtidas. Espero que vocês deixem o seu like, por favor. Não se esqueçam de se inscrever no canal e, claro, comentar o que vocês acharam, tá? Muito obrigado mesmo e até a próxima. Tchau!